Estrela Natureza Precisamos demais Te ter sempre por perto Na calma e santa paz Nos morros e nos campos No sol e no sereno Zelando por florestas Cuidando os animais Mulher e mãe de todos O que será de nós Se a força do inimigo Calar a tua voz Que sai dos passarinhos Dos mares e dos rios Dos vales preguiçosos Dos velhos dos pantanais Do-do-do-do-do-do-do-do-do A-a-a-a Mulher e mãe de todos O que será de nós Se a força do inimigo Calar a tua voz Que sai dos passarinhos Dos mares e dos rios Dos vales preguiçosos Dos velhos espantanais Dos mares e dos rios Obrigado.